É um jogo muito importante, sabemos que é um clássico, isso já dá uma importância maior e é um momento muito importante para a gente ter um resultado positivo nesse jogo e nós estamos trabalhando concentrado para que amanhã possa correr tudo bem e possamos sair com resultado positivo. Olá a todos, gostaria de convidar e pedir mais uma vez o apoio de todos os nossos fãs porque sabemos que juntos somos mais fortes e o apoio de vocês é importantíssimo para todos nós. Desde já agradeço e nos vemos amanhã no estádio.